Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do All Robots Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas aqui todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, iremos trazer uma gameplay um pouco diferente aqui, né? A gente tá numa conta secundária, no caso uma terceira conta que eu tenho Que eu achei aqui, que eu nem sabia que tinha Aqui eu tô usando Lancelot, level 7, tá? É, duas Punish T, level 9 E uma Avenger, level 7 também Ó, os caras ali já tem até Fafinir Ó, o Fafinir ali, ó, voando na gente Pô, o Fafinir tá derretendo e o Fafinir foi embora O Fafinir tudo foi de vala E a gente tá testando aqui Pra indicar pra vocês, né? A melhor amiga do iniciante, pra quem tá começando no jogo Essas armas aqui, Punish, Punish T E a Avenger Mas depende do robô que você for usar, tá? Pode ver aqui Aqui a gente vai arrebentar muito E a gente tá usando o Punish T e a Avenger É só pra poder casar o tiro São de 500 metros São o mesmo formato ali É da mesma família, né? Por isso que eu comprei Mas aqui eu não indico Comprar arma com ouro, tá? Ah, eu quero comprar uma Taran Não Não, você que tá começando Você não vai gastar ouro Comprando armas Nem robôs, tá? Você vai upar as Punish T Punish E se for arma pesada Aí você tenta pegar Alguma arma no baú de 100, tá? No baú de 100 Ou fazendo missão No passeer Que Praticamente todo evento Agora tá vindo alguma coisa grátis Que você possa conseguir, né? Alguma coisa de graça Sem gastar nada É... Mas tem que jogar, né? E Mostrar pra vocês Que vale a pena Sim Essas armas São baratas de upar, tá? Elas são bem baratinhas de upar Pode ver que eu tô na Liga Bronze Eu tô na Liga Bronze E as minhas Punish T já tá nível 9 Fazendo bastante estrago aqui Eu peguei até uns Fafinir aqui Depois tem que olhar se... Se era mano descendo de Liga aqui na Bronze, né? Porque tem, né? Mas caiu muito rápido Eu acho que é só alguém com sorte Ou gastou no jogo, né? Pra pegar um super baú E pegou Fafinir Mas... Pra você conseguir armas Tem vídeo aqui no canal, tá? Abrindo o baú de 100 Que vem bastante arma Pra você que não tem E... Se você... Tá zerado Não sabe o que fazer É... Essas armas São uma das melhores opções Do iniciante, né? Como se diz, né? São as suas melhores amigas A melhor amiga do iniciante É as Punisher Porque elas são baratas São fáceis de conseguir, né? E... Dependendo o tanto que você upar elas Aguenta tá chegando até a mestre, né? Porém, né? Daí aos poucos Você vai ter que ir fazendo a troca E trocando Pegando... Pegando armas novas Pra você ir substituindo Nossa... Jogar sem drone Sem nave É tão diferente, viu? É... É tão diferente Não se preocupar com escuro roxo Quebra escuro Escuro rosa, né? Aqui não tem nave Não tem drone Essas armas são bem fáceis De tá upando pra nível 12 São bem baratinhas Você consegue passar pra MK2 Rapidinho Eu vejo alguns players, né? Que falam que não tem nada MK2 Mas tá lá na especialista Se eles seguissem esse passo a passo De upar as Punisher Só Punisher Qualquer robô, tipo Pegou um T Põe Punisher Pegou um Lash Põe Punisher Pegou... É... Um Griffin Põe Punisher E assim... Você vai upando as Punisher Até num... Level bom Isso quando você inicia a conta, tá? Quando você inicia a conta Daí, aos poucos Você vai substituindo, claro Mas até você chegar na especialista Você tem todas as Punisher MK2 Facinho É só jogar, né? Tem que jogar também E aqui eu vou mostrar pra vocês Um posicionamento Que eu fiz aqui Em Liga Baixa Que é bem importante Você também usar o cenário Tá ligado esse negócio Aqui na frente, ó? Esse obstáculo A gente vai simplesmente Vai encaixar o Kid nele, ó Pode ver Porque as minhas armas beta Da esquerda e da direita Estão acertando E a de cima também E ele não tá acertando a gente Olha só Como um posicionamento legal Faz toda a diferença Isso aqui É importante também Você ficar ligado Ainda mais você Que tá começando no jogo Né? Pra você se sair Melhor Do que outros iniciantes Pegando os posicionamentos Certo Umas dicas da hora Você passa a frente Daqueles iniciantes Gringos, né? Que caem nas partidas Com você Então passe na frente deles Aprenda a posicionar O seu robô O seu titã, né? Aprenda O que upar Porque Sempre tem Um rebalanceamento, né? Pra quem não sabe O que é rebalanceamento Tá, gente? É Um dia Que a Pixonic Tira pra Buffar E nerfar Praticamente Todas as armas Do jogo Isso chama Rebalanceamento Ela É tipo um equilíbrio, né? Bom, na visão dela Mas Acontece Um grande Rebalanceamento De armas E robôs Uma vez no ano E também Uma vez no ano Acontece De titãs Mas tem vídeo Aqui explicando melhor Como funciona O rebalanceamento Tá Pra quem quiser ver Aqui Pra chegar Do outro lado Eu fiquei um tempo Tentando enfiar O kid aqui Debaixo Daí eu vou pular Essa parte Que eu fiquei um tempo Perdi um tempo, né? O cara não avançava Então eu tentei Enfiar o kid aqui Debaixo Vou cortar a parte O mano aqui Foi lá Do outro lado Fez eu ir lá Do outro lado E depois voltou Daí Com essa lerdeza Do kid, né? Eu tive que voltar Também Vamos avançar Ali pra cima dele Vamos ver se ele Vai atirar na gente Vai Com certeza Vai atirar na gente E suprimiu a gente Mas eu vou quebrar O escudo dele, ó Nossa, ele tá fazendo Bastante dano na gente, ó As punisher dele Tá bem forte Pô Fez um dano legal No nosso kid É um titã, né? Não pode esquecer Que é um titã Porém Agora ele vai cometer Um erro Muito típico De iniciante Quer ver? Ó Em vez dele Atirar a habilidade E usar O cenário Pra poder se esconder Dos tiros Não, ele ficou No aberto ali, ó Alvo fácil No aberto Acabou indo de vaula Se ele tivesse Com a força Que a punisher dele Tava Ele podia ter usado Esse Essa parte aqui Do cenário, ó Como o Typhoon Tem duas armas De cada lado Encaixava certinho ali Ele me acertava E eu não acertava ele Mas ele tentou correr Pro outro lado E acabou morrendo, né? Por isso que eu falo, pessoal Posicionamento Nas ligas baixas É uma coisa Muito importante É É uma coisa Que você vai levar Até as ligas altas, né? Se caso For Se você for Subir de liga, né? É um posicionamento O posicionamento Praticamente Mesmo se você Estiver mais fraco Você consegue matar O seu adversário Se ele não soubesse Se posicionar, né? E aqui Mais uma vez Eu vou pular essa parte Que eu tentei de novo Enfiar o Kid Aqui embaixo Fim da partida Vamos ver Quanto de dano Que a gente fez Será que a gente fez Bastante dano? Deixa eu ver Lembrando Essa conta aqui É Da liga bronze, tá? Fizemos Um milhão e trezentos De dano Tá ótimo Pra nossa liga, né? A gente tá na bronze Só com Punisher Tá? Excelente É Pegamos Alguns da prata Soldado Deixa eu ver É Prata 3 Prata 3 E pode ver Aqui eu vou mostrar Pra vocês Como que tava, né? O nosso Lancelot Foi um excelente tanque Que Punisher Level 9 Avenger É Level 7 Módulo A gente Tá com basicão mesmo Drone A gente não tem Nave A gente não tem E piloto Eu coloquei um Que já tava ali, né? Um piloto normal Então, pessoal Espero que tenha gostado Do Do vídeo, né? Se inscreva no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Falou